Enquanto muitos se aglomeraram em volta, médicos e enfermeiros corriam contra o tempo para salvar Pedro Lucas Dias, de 14 anos. Essa mulher, que passava o dia no local, conta que havia pouco tempo que o menino e a família tinham chegado ao lago. De acordo com testemunhas, ele se afogou logo depois da linha de demarcação de segurança para os banhistas. Tinha uma hora mais ou menos que ele tinha chegado no lago, ele não estava aqui muito tempo. Aí alguém, um parente dele, uma senhora, começou a gritar. Logo o salva-vidas já veio, né? E ele já afundou de uma vez. Depois que o garoto foi resgatado pelo salva-vidas, equipes dos bombeiros e do SAMU ficaram por 30 minutos tentando reanimar o rapaz. Só que ele não resistiu e acabou morrendo. Muito abalada, a família não quis gravar a entrevista. Existe a suspeita de que ele tenha passado mal e por isso se afogou. Ficaram tentando reanimar até o SAMU, mas o bombeiro chegar. Aí, mas não foi possível, né?